Música E será Mopin News Motorista, esse aí vai dar um... Nós caminhões ali, brigando ali, olha, na BR Um ultrapassando o outro, jogando os carros pra fora O cara no meio da pista não deixa o outro passar, olha Eles estão tanto tempo assim, tirando os carros no meio da pista Olha aí, vai tirar o carro vermelho Não tem que ultrapassar não, pelo amor de Deus De que acontecer, tá? Ah, melhor e gosta O cara tá puro, o carro, o carro O caminhão se lembra? O carro tá silhantável, hein? Já jogaram o outro pra fora da pista, hein? Ele veio da pista, mano Veio a situação, hein? Ele vai passar agora no torre da hora O cara do baú, o iô-iô Agora ele passou perto do ônibus Agora ele passa Olha, fechou, fechou, deixa não passar não, ó Fechou, bateu, ó Bateu não, ó Bateu a moto, a moto Bateu a moto, a moto, ó Puta que pariu Bateu O caminhão subiu ali, ali, o caminhão subiu na pista Girou, saiu um baú, saiu de mim, ó O caminhão que saiu aqui pra fora, ó Chega Peraí Glória a Deus Peraí Peraí Esse aqui saiu pra fora, ó Peraí 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 Vai dar problema Peraí 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 Iô Peraí 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 Peraí